Eu não posso lembrar Eu não posso lembrar Não, eu não posso lembrar Que eu te amei Não, eu preciso esquecer Que sofri Faça-te conta que o tempo passou E que tudo entre nós terminou E que a vida não continuou Pra nós dois Caminhemos, talvez Nos vejamos Depois Vida comprida, estrada alongada Arco à procura de alguém À procura de nada Indo, caminhando Sem saber onde chegar Quem sabe na volta Te encontre no mesmo lugar Faça-te conta que o tempo passou E que tudo entre nós terminou E que a vida não continuou Pra nós dois Caminhemos, talvez Nos vejamos Depois Pois 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 Legenda Adriana Zanotto